Olá pessoal, tudo bem com vocês? A receita de hoje é um delicioso bolo de maisena, aquele bolo simples e a massa fica bem fofinha. Então aqui eu tenho 3 ovos, já tirei a pelinha, dá lá uma leve batida nele, aqui pessoal tenho meia xícara de manteiga de garrafa, pode ser a manteiga que vocês tiverem aí, uma xícara de açúcar. Agora é só misturar. Prontinho, bata bem até ficar assim, ó, bem clarinho. Agora eu venho com coco ralado, é a gosto, é um copo de iogurte natural. Pode ser leite de coco, uma xícara de leite, então fica aí bem opcional para vocês. Agora, pessoal, vou estar peneirando o amido de milho. Já liga o forno, deixa ele pré-aquecendo. São ao todo duas xícaras de amido de milho, vou estar acrescentando agora mais uma xícara. Para finalizar essa receita, vou acrescentar meia xícara de farinha de trigo e junto o fermento. Agora, vou estar transferindo para a forma. Forma untada com manteiga e farinha de trigo. Agora, eu vou estar levando para assar em torno aí de 35 a 40 minutos. Bolo assadíssimo, agora eu vou estar desenformando. Passa a faquinha em volta, chacoalha ele para soltar com facilidade. Olha que lindo fica, gente. Untar bem a forma também é muito importante. Agora, eu vou estar virando. Ah, está bem fofinho. Agora, pessoal, vou estar cortando. Gente, vocês não têm ideia do quão fofinho fica esse bolo. Olha só que massa mais perfeita, pessoal. Desmancha, gente. Pessoal, só façam esse bolo. Vocês não têm ideia do quão fofinho ele fica. É muito gostoso, gente. E para ficar ainda mais perfeito, ele simples assim, nossa, está incrível. Para dar uma aparência ainda mais bonita, por cima, eu vou estar colocando leite condensado. Só para fazer ainda mais alegria da criançada. E agora, aqui por cima, eu venho com o coco ralado. Então, gente, finalizo essa receita mostrando mais uma vez bem de pertinho para vocês. Vale super a pena fazer. Façam aí também. E se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreva e compartilha. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!